Livro. Em seus passos que faria Jesus. Capítulo 8. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16 versículo 24. Henrique Maxwell caminhava em seu escritório de um lado para outro. Era quarta-feira e ele estava se preparando para o culto da noite. De uma das janelas de seu escritório podia avistar as altas chaminés das oficinas da Estrada de Ferro. O cume da tenda do evangelista aparecia acima dos telhados das casas do retângulo. Sempre que passava diante da janela em suas voltas pelo escritório olhava para fora. Poucos minutos depois sentou-se à mesa e abriu diante de si uma grande folha de papel. Após refletir por alguns momentos escreveu com grandes letras o seguinte. Algumas coisas que Jesus. Provavelmente faria nesta cidade. 1. Viver de um modo simples, normalmente, sem luxo, de um lado, e sem um recolhimento ou ascetismo excessivo, de outro lado. 2. Pregar corajosamente aos hipócritas da congregação, seja qual for sua importância ou nível de riqueza. 3. Mostrar, de forma prática, seu amor e simpatia para com as pessoas em geral, indistintamente, sejam elas simples e humildes ou finas e educadas, embora estas formem a maioria na igreja. 4. Identificar-se com as grandes causas da humanidade de um modo pessoal que requer abnegação e sacrifício. 5. Pregar contra os bares e outros lugares de vício e perdição em Raymond. 6. 6. Tornar-se conhecido como amigo e companheiro da gente pecadora e miserável do retângulo. 7. Abrir mão da viagem de verão à Europa este ano. Viajei duas vezes ao exterior, e não estou precisando descansar. Sinto-me bem e posso perfeitamente renunciar a esse prazer, reservando dinheiro para alguém que precisa de férias mais do que eu. 7. Existem provavelmente na cidade muitas pessoas nessas condições. 8. Ele estava consciente, com uma humildade que já lhe fora estranha, de que seu perfil da provável atitude de Jesus, Zé era lamentavelmente desprovida de profundidade e poder. 9. Procurava, porém, cuidadosamente, moldes concretos em que pudesse fundir sua ideia do modo de proceder de Jesus. 10. Cada ponto que escreveu representava praticamente uma total reviravolta nos costumes e hábitos formados no período anterior de seu ministério. Apesar disso, ele ainda tentava penetrar com mais profundidade nas fontes do espírito cristão. Não procurou escrever mais nada, mas, sentado diante de sua mesa, concentrado em absorver cada vez mais a mente de Cristo em sua própria vida. 11. Ele acabou se esquecendo do assunto especial para a reunião de oração à noite na igreja com o qual tinha iniciado seus estudos de manhã. 12. Estava tão absorto em seus pensamentos que não ouviu tocar a campainha, sendo avisado pelo criado, que anunciou um visitante que se apresentou como Gray. Maxwell caminhou até o patamar da escada e convidou Gray a subir, e este foi logo expondo a razão de sua visita. 13. Preciso de sua ajuda, pastor Maxwell. 14. Creio que o senhor tem ouvido falar da reunião maravilhosa que tivemos segunda-feira à noite e ontem também. A senhorita Winslow, com sua voz extraordinária, fez mais do que eu com meus sermões. A tenda ficou pequena para conter toda a multidão. Ouvi falar sim. É a primeira vez que aquela gente a ouve cantar. Não é de admirar que tenham sido atraídos e fascinados. Fascinados por sua voz. Foi uma grande revelação para nós, que deu um novo ânimo ao nosso trabalho. Mas estou aqui para pedir que o senhor pregue esta noite na tenda. Estou muito resfriado e não posso falar com toda a força da voz, como aquele ambiente requer. Sei que estou pedindo muito a uma pessoa tão ocupada, mas, se não puder ir, diga francamente e tentarei encontrar outra pessoa. Sinto muito, senhor Gray, mas esta noite tenho minha reunião habitual de culto, começou Maxwell a dizer, mas de repente acrescentou, darei um jeito de ir. Pode contar comigo. Gray ficou extremamente agradecido e fez menção de sair. Poderia esperar um instante para orarmos, Gray? Sim, claro, respondeu simplesmente o evangelista. Os dois se ajoelharam no escritório. Maxwell orou como uma criança. Gray ficou emocionado, chegando às lágrimas. Havia alguma coisa comovente na maneira como esse homem, que tinha vivido sua vida de ministério numa limitada esfera de ação, rogava agora por sabedoria e força para levar uma mensagem ao povo do retângulo. Gray levantou-se e estendeu-lhe a mão. Deus o abençoe, pastor Maxwell. Tenho certeza de que o Espírito Santo lhe dará poder esta noite. Maxwell não respondeu. Nem sequer expressou essa esperança. Mas pensava em sua promessa, e isso lhe dava um certo conforto que fazia bem ao seu coração e ao seu espírito. Uma surpresa aguardava Maxwell quando a congregação da primeira igreja compareceu naquela noite para ouvir sua exposição. Um grande e inesperado auditório o esperava. De umas semanas para cá, desde aquele memorável domingo, essas reuniões de oração passaram a ser bem frequentadas. Um caso inédito na história da primeira igreja. Maxwell foi direto ao ponto, referindo-se ao contato que tivera com Gray. Sinto que fui chamado a ir ao retângulo esta noite, e quero consultá-lo se irão comigo àquele encontro. Penso que o melhor plano seria talvez levar comigo alguns voluntários para ajudar, especialmente depois do encerramento do trabalho. E os demais ficariam aqui orando para que o poder do Espírito esteja conosco. Meia dúzia de pessoas acompanhou o pastor. Os demais presentes se reuniram na biblioteca. Maxwell não pôde deixar de pensar, ao deixar a biblioteca. Que em todo o seu corpo de membros provavelmente não encontraria 20 discípulos que fossem capazes de realizar um trabalho que levasse os necessitados e pecadores ao conhecimento de Cristo. Essa ideia não ficou por muito tempo em sua mente para não acabrunhá-lo. Mas ela era simplesmente uma parte de toda sua nova concepção do significado do que é ser discípulo de Jesus Cristo. Quando ele e seu pequeno grupo de voluntários chegaram ao retângulo, a tenda já estava toda tomada de gente. Tiveram dificuldade para chegar até a plataforma. Lá estavam Raquel e Virgínia. Jasper Chase também lá estava substituindo o doutor naquela noite. Quando começou a reunião com o hino em que Raquel cantava o solo e o povo entoava o coro, não havia um único espaço de 30 centímetros quadrados na tenda. A noite estava agradável e as lonas laterais da tenda foram levantadas, de modo que uma grande multidão, formando uma parede ao redor de toda a tenda, aumentava consideravelmente o auditório. Depois do hino e de uma oração por um dos pastores da cidade que estava presente, o evangelista Gray explicou o motivo por que não podia falar e, com sua maneira simples, passou a direção do trabalho ao irmão Maxwell da primeira igreja. Quem é esse sujeito? Indagou uma voz fanhosa do lado de fora da tenda. O pastor da primeira igreja Temos aqui esta noite toda a gente importante da cidade. Você disse primeira igreja? Eu conheço esse pastor. Meu senhorio paga por um dos primeiros bancos da igreja, disse outra voz, e houve risos porque quem estava falando era inquilino do prédio, onde instalou um bar. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Começou um bêbado a cantar ali por perto, imitando inconscientemente, mas muito bem, o tom fanhoso de um cantor itinerante que sempre passava por ali. Um onda de risos e de vivas de aprovação encheu o ar fora da tenda. As pessoas que se encontravam na tenda voltaram sua atenção para o ruído incômodo e protestaram, fora com ele. Vamos ver o que a primeira igreja tem a dizer. Música Queremos música. Clamavam de todos os lados. Henrique Maxwell ergueu-se, e um grande pavor tomou conta dele. Isto era bem diferente do que pregar ao público bem vestido, respeitável e bem, educado do centro da cidade. Ele começou a falar, mas a confusão aumentava. Gray foi até o meio do auditório tentando acalmar os ânimos, mas não foi bem sucedido. Maxwell levantou seu braço e sua voz. A massa de gente na tenda começou a prestar mais atenção, mas o barulho lá fora crescia. Em poucos minutos a audiência estava fora de seu controle. Ele voltou-se para Raquel com um sorriso triste e pediu-lhe. Cante alguma coisa, senhorita Vinslow. Eles lhe darão atenção, disse, e então sentou-se com a cabeça entre as mãos. Era a oportunidade de Raquel, e ela quis aproveitá-la bem. Virginia sentara-se ao órgão e Raquel pediu que ela tocasse os primeiros acordes do hino. Jesus, senhor, me chego a ti. Oh! Dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Raquel ainda não havia terminado a primeira linha, e Bepovo na tenda estava todo voltado para ela, silencioso, irreverente. Antes de encerrar a primeira estrofe, todo o retângulo estava subjugado e domado. Ele se apaziguou e caiu a seus pés como uma fera domada e inofensiva. Ah! Que significavam as audiências levianas, perfumadas, críticas das salas de concertos comparadas com esta massa de indivíduos sujos, bêbados, impuros, estupefatos que tremiam e choravam estranha e pensativamente sob o toque divino do ministério daquela belíssima jovem. Quando levantou a cabeça e viu a multidão transformada, Maxwell imaginou o que Jesus com certeza faria com uma voz como a de Raquel Winslow. Jasper Chase sentou-se com os olhos fixos na cantora, enquanto toda a sua ambição de romancista se diluía, diante do desejo de conquistar o amor de Raquel. E um tanto distante, mergulhado na sombra do lado de fora da tenda, tenda, encontrava-se a última pessoa que se esperava no encontro evangelístico, na tenda e no retângulo. Lá estava a Rolling Page, que empurrado de todos os lados por homens e mulheres mal vestidos, não fazia caso algum dos que o cercavam e olhavam com curiosidade, inteiramente dominado do que estava pela voz de Raquel. Tinha vindo do clube. Nem Raquel nem Virgínia o viram naquela noite. O hino terminou. Maxwell levantou-se novamente. Desta vez estava mais calmo. Que faria Jesus? Falou de um modo como jamais imaginara ser capaz de falar. Quem eram aquelas pessoas? Eram almas imortais. Que era o cristianismo? Um convite aos pecadores, não aos justos, para que se arrependam. Como falaria Jesus? Que lhes diria? Não lhe seria possível dizer tudo o que sua mensagem abrangeria, mas estava certo de uma parte dela. E dessa certeza pôde ele falar. Nunca antes sentirá compaixão pela multidão. O que fora para ele a multidão durante seus dez anos à frente da primeira igreja se não um aspecto indistinto, perigoso, sujo, turbulento na sociedade? Fora do alcance da igreja? A multidão era considerada um elemento que, às vezes, lhe causava uma pontada na consciência, um aspecto da vida de Raymond, que era denominada massas, pela imprensa escrita por religiosos na tentativa de mostrar por que essas massas não estavam sendo alcançadas. Mas naquela noite ao enfrentar as massas ele se perguntava se não era exatamente tal multidão que se aproximava de Jesus e da qual ele se aproximava constantemente. O mestre sentia por ela profundo amor e compaixão, o que significava que um genuíno pregador deveria tê-lo como exemplo e modelo, pois aos pobres foi anunciado o reino de Deus. É fácil amar um indivíduo pecador, especialmente se ele é um personagem pitoresco ou interessante. Porém, amar uma multidão heterogênea de pecadores é uma qualidade característicamente cristã. Quando terminou a reunião, não houve nenhum interesse especial demonstrado. Ninguém ficou na tenda após a reunião. O público rapidamente desapareceu e se espalhou, e os bares, que ficaram quase vazios durante a reunião, voltaram a se agitar com a presença dos frequentadores habituais. O retângulo, como se quisesse recuperar as vendas perdidas, recomeçou a plena carga suas noitadas habituais. O pequeno grupo que se dirigia ao ponto de bonde, incluindo Maxwell, Virginia, Raquel e Jasper Chase, passou à frente de vários bares e tabernas, pôde comprovar essa dolorosa situação. Este lugar é terrível, disse o ministro enquanto esperavam o bonde. Nunca imaginei que Raymond tinha uma chaga tão pestilenta. É inacreditável que esta seja uma cidade cheia de gente que se classifica como discípulos de Cristo. O senhor acha que um dia se possa eliminar essa grande maldição do alcoolismo? Perguntou Jasper Chase. Tenho pensado ultimamente, como nunca fizera antes, sobre o que o povo cristão poderia fazer para erradicar a maldição dos botiquins. Por que todos nós não agimos conjuntamente contra isso? Por que os pastores e membros das igrejas de Raymond não nos unimos como um só homem contra esse comércio? O que faria Jesus? Ficaria ele calado? Votaria ele em favor da liberdade desse foco de crimes e mortes que é o alcoolismo? Maxwell falava mais para si mesmo do que para os companheiros. Lembrava-se de que sempre votar a favor da concessão de licenças para a venda de bebidas, do mesmo modo que o faziam quase todos os membros de sua igreja. Jesus teria feito isso? Poderia ele responder a essa pergunta? Se o mestre vivesse hoje na terra, pregaria e agiria contra a bebida? Como ele pregaria e agiria? Suponhamos que não agradasse ao povo em geral pregar contra o álcool? Admitamos que os cristãos pensassem que, sendo impossível extirpar o mal, o melhor que teriam a fazer era receber as rendas de aluguel de um pecado inevitável. Ou consideremos a situação dos membros da igreja que tivessem propriedades onde estariam instaladas vendas de bebidas, como era sabido em Raymond que faria Jesus? O reverendo Maxwell subiu ao seu escritório na manhã seguinte com esta questão parcialmente resolvida. Pensou nisso o dia inteiro. Refletia ainda sobre o assunto, e já havia chegado a algumas conclusões quando sua esposa lhe entregou o Diário de Notícias e ficou ali sentada enquanto Maxwell lia o Jornal em voz alta. O Diário de Notícias era, na ocasião, o jornal mais influente de Raymond, o que significava dizer que estava sendo publicado num estilo tão especial que seus assinantes nunca se viram tão atraídos pelo jornal como agora. Inicialmente eles notaram a ausência da reportagem sobre a luta de boxe, e pouco a pouco foram notando que o jornal já não publicava notícias sobre crimes com descrições detalhadas, ou escândalos da vida privada. Em seguida notaram que os anúncios de bebidas e cigarros tinham sido eliminados, juntamente com alguns outros de caráter duvidoso. A supressão da edição do jornal aos domingos causou mais comentários do que todas as outras medidas, e agora, era o estilo dos editoriais que estava criando a maior excitação. Uma citação da edição de segunda-feira, mostrou o que Eduardo Norma, estava fazendo para cumprir sua promessa. O editorial tinha o seguinte título. O Lado Moral das Questões Políticas A direção do Diário de Notícias sempre tem defendido os princípios do grande partido político atualmente no poder, e portanto, tem discutido todas as questões políticas de um ponto de vista partidário. De hoje em diante, para ser inteiramente sincera com seus leitores, a direção apresentará e discutirá todas as questões do ponto de vista do certo e do errado. Em outras palavras, a primeira pergunta da redação acerca das questões políticas não será, é do interesse do nosso partido? Ou, está de acordo com os princípios professados pelo nosso partido? Mas sim, esta medida está de acordo com os ensinos e o Espírito de Jesus, o autor do mais elevado ideal apresentado aos homens? Para ser perfeitamente claro, o lado moral de todas as questões políticas e sociais será considerado o mais importante, e será adotado o seguinte princípio básico. As nações, tanto como os indivíduos, estão sob a mesma obrigação, como primeira regra de vida, de fazer todas as coisas para a glória de Deus. O mesmo princípio será adotado por nossa redação com referência aos candidatos a lugares de responsabilidade e confiança na República. Sem considerar a política partidária, a direção do Diário de Notícias fará tudo ao seu alcance para levar os melhores homens ao poder e não apoiará, conscientemente, qualquer candidato que seja indigno, embora sustentado pelo partido. A primeira pergunta, tanto a respeito do homem como a respeito da medida, será, é ele o homem próprio para o lugar? É uma boa pessoa e com as habilitações necessárias? É a medida justa? O texto acima abrangia outros aspectos, na mesma linha de ideias, mas citamos o suficiente para mostrar o caráter do editorial. Centenas de homens de Raymond haviam lido, e esfregaram os olhos surpreendidos pelo tom da matéria. Uma parte do público leitor escreveu imediatamente ao Diário de Notícias, solicitando à diretoria o cancelamento de sua assinatura. Entretanto, o jornal continuava a ser editado, e era ansiosamente lido por toda a cidade. Ao cabo de uma semana Eduardo Norma notou muito bem que estava perdendo rapidamente um grande número de assinantes. Ele enfrentou as condições calmamente, embora Clark, o editor responsável, inflexivelmente tenha pronunciado a bancarrota do jornal, maiormente por causa do editorial de segunda-feira. Nesta noite, quando Maxwell lia para sua esposa, pode constatar em quase todas as colunas evidências da obediência conscienciosa de Norman ao seu compromisso. Não se viam expressões vulgares nem títulos sensacionalistas. A matéria exposta no corpo da notícia correspondia perfeitamente ao que estava expresso no título. Observou ele em duas colunas que os repórteres estavam assinando seus artigos e havia um progresso visível na dignidade e estilo de suas colaborações. Assim, Norma está começando a exigir que seus repórteres assinem seu trabalho. Ele havia falado comigo sobre isso. É uma boa coisa. Ele atribui a seus autores a responsabilidade por aquilo que afirmam, além de melhorar o padrão do trabalho realizado. Uma coisa boa para o público e para os escritores. De repente Maxwell fez uma pausa. Sua esposa parou o que estava fazendo e olhou fixamente para ele. Escute isso, Maria, disse ele com as trêmulas. Esta manhã Alexandre Powers, gerente das oficinas da estrada de ferro desta cidade, enviou sua demissão à diretoria, alegando que tinham caído em suas mãos certas provas de violação das leis comerciais, também das leis do Estado criadas recentemente para impedir certas fraudes nas estradas de ferro. O gerente diz, em sua renúncia, que não pode por mais tempo e conscienciosamente reter as informações que possui contra a estrada e acrescenta que entregou as provas às autoridades competentes, as quais compete agora agir na forma da lei. O Diário de Notícias deseja dar sua opinião sobre este ato do Sr. Powers. Em primeiro lugar, o funcionário nada tem a ganhar com isto. Perdeu um bom emprego, voluntariamente quando podia conservá-lo guardando silêncio. Em segundo lugar, cremos que sua ação deve receber a aprovação de todas as pessoas honestas que desejam ver a lei obedecida e os transgressores punidos. Num caso como este, é quase impossível obter provas contra uma companhia de estradas de ferro, porque os empregados que conhecem os fatos criminosos julgam não ser de sua conta comunicá-los às autoridades. O resultado desta negação de responsabilidade é desmoralizar todos os jovens que se empregam nas estradas. A direção do Diário de Notícias lembra-se de uma declaração feita por um dos diretores da companhia nesta cidade, proferida há pouco tempo, isto é, que quase todos os empregados de certo departamento da companhia sabiam que grandes somas de dinheiro eram ganhas por meio de hábeis violações das leis comerciais que esse. Os empregados admiravam-se de tal sagacidade, afirmando que na mesma posição fariam exatamente a mesma coisa. Esse estado de coisas é destruidor dos mais nobres e elevados ideais da vida, e nenhum moço pode viver em tal atmosfera de ilegalidade e desonestidade, sem corromper o seu caráter. Nossa opinião é que o Sr. Powers fez a única coisa que um cristão podia fazer. Prestou um bom e útil serviço ao Estado e ao público em geral. Nem sempre é fácil determinar os deveres do indivíduo para com a sociedade. Nesse caso, não há dúvida em nosso espírito. O passo dado pelo Sr. Powers recomenda-o a todo homem que crê na lei e nas suas sanções. Há ocasiões em que o indivíduo deve agir pelo povo, mesmo à custa de grandes sacrifícios. O Sr. Powers certamente será mal compreendido e mal julgado, porém, não há dúvida de que seu procedimento será aprovado por todos os cidadãos que desejam ver submetidos à lei e não só o mais fraco dos indivíduos, como também as maiores corporações. O Sr. Powers fez tudo que um cidadão leal e patriota podia fazer. Agora, as autoridades que cumpram seu dever.